A página vai virar na sua vida. Eu sei que às vezes parece que a nossa história vai sempre viver a mesma coisa do mesmo jeito, não é verdade? A gente pensa que as coisas nunca vão mudar dentro da nossa história, mas Deus te trouxe até aqui para dizer eu tenho uma grande virada de página para você, eu tenho um capítulo novo na tua vida. Deus manda falar para o teu coração aqui nesta hora que ele é Deus, que ele não tem perdido o controle da tua história. Talvez você tenha vivido capítulos de dores, de lágrimas, de tristeza, talvez os teus olhos tenham chorado como nunca. E Deus manda dizer depois de chorar como nunca, te prepara que você terá vitórias que você nunca teve. Você está entendendo? Você terá vitórias que você nunca alcançou na tua vida, porque Deus manda dizer que ele vai trazer grandes alegrias para o teu coração. Você crê? Você que chorou aí do outro lado, você que se trancou no banheiro para conversar com Deus, você que foi para o secreto, você que na madrugada não conseguia dormir porque o teu coração estava aflito, você que estava tão angustiado que a única vontade que você tinha era de desistir de tudo e entender o que Deus está dizendo para você, Deus manda dizer que um novo capítulo vem aí. Um capítulo de vitória, um capítulo de realização, um capítulo de contentamento. Deus trouxe você até aqui para dizer, ei, estou eu operando e agindo com a minha poderosa mão e ninguém vai impedir. Declara, Deus está falando comigo. Declara aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus trouxe alguém até aqui para dizer, eu vi quando você chorou. Eu vi quando você clamou. Eu vi quando você disse que ninguém contigo se importou. E Deus manda dizer que ele se importa com você. Deus manda dizer que ele se importa com os teus sonhos. Ele se importa com os teus projetos. Ele se importa com a tua dor. E ele manda falar para você que vem aí uma virada de página na tua vida. Ele manda dizer que uma página de humilhação vai ficar para trás. Ele manda dizer que uma página de vergonha, onde tantos te pisam, te pisoteiam, te menosprezam. Deus manda dizer que essa página de dor, de vergonha, de tristeza, essa página de menosprezo, onde você se sente inútil dentro de um cenário. Deus manda dizer que essa página vai ficar para trás. Sabe por quê? Uma página nova ele trará. Com um capítulo novo de vitória para você comemorar. Deus manda dizer que quem olhou para você e disse que você nunca teria nada na tua vida. Que você nunca seria ninguém dentro da tua própria história. Alguém tentou te humilhar de uma maneira. Com palavras contrárias. Palavra de maldição. Ei! Com o menosprezo no olhar e na fala. Só você e Deus sabem como isso machucou o teu coração. Só você e Deus sabem como ficou a tua alma. Mas Deus manda dizer, fala aí que eu ainda sou o autor e o escritor da sua história. Deus é o autor e o escritor da tua história. E ele manda falar para você, não vai terminar em vergonha. Não vai terminar em derrota. Não vai terminar em humilhação. Não vai terminar em fracasso. Como muitos estão dizendo. Dizendo que você vai ser igual alguém que veio antes de você. Dizendo que você vai ser igual fulano. Igual beltrano. Igual ciclano. Porque você nunca vai ser feliz nesta área. Porque você nunca vai ter isso na tua vida. Porque você nunca vai realizar esse sonho. Deus manda dizer para você. Ei! Não acredita naquilo que te falaram. Declara a última palavra vem de Deus. Declara aí nos comentários. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Deus manda dizer para você que quem está te julgando. Ei! Pelo teu ontem, pelo teu hoje ainda não conhece a tua história por completo. Porque Deus sabe até o que vai acontecer amanhã. Você está entendendo? E Deus manda dizer que os próximos acontecimentos. Ei! Deus manda dizer que os próximos capítulos da tua história. Vai ser de muita alegria. De muita comemoração. Porque o próprio Deus. Ei! Vai trazer uma virada de página na tua vida. O próprio Deus vai trazer uma virada de página na tua história. O próprio Deus vai trazer uma grande virada para você. Quem estava pensando te ver no fracasso. Quem estava pensando te ver no chão. Na miséria. Pedindo favor. Como disseram. Tem alguém que disse que o prazer da vida dela era ver você pedindo favores. Era ver você precisando dos outros. Era ver você se humilhando. Em busca. Ei! De coisas mínimas na tua vida. Deus manda dizer que esta pessoa vai ficar completamente frustrada. Porque no capítulo novo que está chegando para você. Na virada de página que Deus te dará. Ei! Tem abundância. Tem abundância. Tem prosperidade. Declara. Eu recebo uma virada de página. Declara. E eu recebo uma virada de página. E Deus manda dizer que essa virada de página vem com abundância. Vem com fé. Vem com amor. Por prosperidade. Por prosperidade. Alegria. Realização. Deus manda dizer para você nesta hora. Vale a pena lutar. Tem alguém que está aqui me ouvindo que estava tão fraco. Que você não queria mais nem perseverar. Você sabe como quem se lança na correnteza e deixa o mal levar? É desse jeito que você estava se sentindo. Você não queria mais remar. Você não queria mais nadar. Você não queria mais, sabe? Lutar contra a correnteza porque você estava cansado demais. Declara. Essa pessoa sou eu. Declara. E essa pessoa sou eu. Mas Deus manda dizer que ele está renovando as tuas forças porque você não vai parar agora. Você não vai desistir agora. Ao contrário. Você vai levantar a tua cabeça e você vai avançar. Você vai levantar a tua cabeça e você vai prosseguir. Você vai levantar a tua cabeça e você vai perseverar. Porque vem um novo capítulo para a tua vida. Vai ser uma virada de página. Quem esperou o pior na tua história vai ter que ver o melhor. Deus te entregar. Declara. Eu recebo o melhor. Declara. Eu recebo o melhor. Eu recebo o melhor. Deus manda dizer para você que o melhor ele está trazendo para a palma da sua mão. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é aquele que fala contigo. Então em nome do Senhor Jesus confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí o teu pedido. Coloca a tua petição. O teu pedido de oração. Tá bom? O que você quer colocar diante de Deus? O que você quer colocar no altar? O que você quer ver Deus operar? O que você quer ver chegar aí neste lugar? Quero te ajudar em oração. Então antes, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Então deixa Deus te usar aí do outro lado. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem movido em nosso meio. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, teu cuidado, teu amor. Paisinho, eu quero declarar e profetizar sobre a vida desta pessoa. Que milagre vai chegar. Sobrenatural vai chegar. Uma nova virada de página vai chegar com um capítulo novo de vitória, de milagre, de realização. Quem estava esperando o pior nesta vida vai ter que ver o melhor se realizar. Eu declaro o melhor dos céus e na terra. Eu declaro o melhor de Deus para você. Eu declaro o melhor na palma da tua mão. Levanta a tua cabeça. A página vai virar e esse tempo de derrota e fracasso vai ficar para trás. Meu Deus, eu quero declarar sobre esta vida. Vitória, milagre. Recebe aí. Não sei o que você está pondo nos comentários, mas Deus sabe. E eu quero declarar unindo minha fé com a sua. Que exatamente isso que você está pedindo a Deus é o que vai chegar. É o que vai chegar. Declara. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Meu Deus. Opera maravilhas. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Se você crê, ora junto comigo nessa hora. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Que Papai do Céu te abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje, tá?